Salve, manos! Depois do bicampeonato da Champions, Perebinha quer o primeiro Mundial da carreira. E pra isso acontecer, a gente vai começar mais uma temporada e pretendemos, sim, conquistar o Mundial. Brasil mete 3, Coco na Argentina tá na liderança das eliminatórias e estamos praticamente classificados pra, talvez, a última Copa do Pericão. Segundo jogo, 4x2 dos Uruguaios, vai acabando, o Uruguai vai se complicando, é o quarto colocado, o último até agora. Opa, que o bicho ficou brabo, já apareceu negociação pro Pericão e é o Atlético de Madrid, Diego Simeone, quer levar o Mini Monstro. E, cara, é uma oferta bem absurda, hein? 163 milhões para um contrato até 2033, mas não dá, né, cara? A gente tá no Barcelona. Empate aí contra a Colômbia, 12ª rodada das eliminatórias. Por enquanto, Brasil, Paraguai, Colômbia, Uruguai e a Bolívia vai indo pra repescagem. Atualizado o ranking de clubes e o Perebinha aqui deixou o PSG, o time caiu pra segunda. E a gente veio pro Barça, subimos pra liderança no ranking Mundial. Destaque também para o nosso querido Bayer Leverkusen, que é o atual 15º no mundo. E o melhor brasileiro é o Flamengo, em 20º. Terminou, então, de fato, a temporada 94 de overall. Iniciamos carreira no Sampaio, passamos pra Chape por empréstimo. Fomos contratados pelo Inter, Bayer Leverkusen, fizemos história com três temporadas. Manchester City jogamos, PSG uma temporada apenas. E no Barça vamos pra segunda. Na seleção, o moleque já meteu 44 gols em 88 partidas. Média de meio gol por jogo. Caíram aí, ó, o Tenerife, o Cartagena e o Raio Valecano. Espanhol, Ruesca e Mallorca estão de volta. Temporada 2029-2030. É a temporada da Copa do Mundo. O Pericão pode estar fazendo sua última na carreira. Temos agora os últimos jogos das eliminatórias. Brasil 1x0 no Paraguai. 1x0 também pra cima do Chile. Aperte o cinto aí que a gente tomou quatro coco da Venezuela. E a Argentina venceu o Chile. Voltou a entrar no G5. Eles estavam lá em sétimo. Antepenúltima rodada, 2x0 no Equador. A Argentina empatou com a Venezuela. Mantém a quinta posição por enquanto. Ameaçado e muito de não ir pra Copa. Penúltima rodada. 1x0 pra cima do Peru. A Argentina empatou com o Equador, mano. Eu tô secando eles mesmo. Estão em quinto. Já não conseguem o G4, né. Vai ter que ir pra repescagem. Ou pode ficar de fora agora nessa última rodada. Bolívia, Chile e Equador ainda tem chance de entrar no G5. E agora então, bora ver. 2x0 Bolívia. A Argentina empatou com o Peru. E conseguiu, mano. Pelo menos a quinta posição. Olha que incrível. Bolívia, Chile e Equador perderam. É muita sorte que os argentinos têm. Eles vão jogar aí o mata-mata, a repescagem. Provavelmente vão pra Copa. International Champions Cup. O torneio de pré-temporada. Vencemos a primeira. Segundo jogo, bebê. Perdemos do Penerbahçe da Turquia. Última partida, 1x0. Mas não conquistamos o título pelo saldo de gols. E agora começa a temporada final, mano. Da Supercopa da Europa. O campeão da Champions versus o campeão da Europa League. E tu quer emoção nesse episódio, né, mano. Temos essa Supercopa aí da Europa. Depois a Supercopa da Espanha. Com dois jogos contra o Real Madrid. Eu sei que vocês gostam de emoção. Então bora de novo com 15 minutos nessa final. Pra começar mais uma temporada, vamos mudar a chuteira, mano. Tô com saudade de usar uma verde. Vamos escolher essa da Nike. E é isso aí. O cabelo, vamos deixar desse jeito mesmo. Só vamos aí, rapaziada. Com o boné do Manchester United tá o nosso goleirão. Vamos enfrentar o Hertha Berlin na Supercopa da Europa. Opa, detona, esmaga, arrebenta o botão do like. Que o Perebinha quer levantar mais uma vez esse caneco. Se eu não me engano, a última que a gente levantou nem foi com o PSG, cara. Eu acho que foi com o Bayern Leverkusen. Comentem aí. Não, 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 mano. Acho que a gente também venceu com o PSG. Ele é o papa títulos. Só com o Bayern a gente conquistou duas, moleque. Esse jogo promete, então. Detona no like, se inscreve, ativa o sininho. Me siga lá no Instagram e vire membro do canal pra entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp. E conversar diretamente com o Geração Gamer aqui. Expectativa de muitos gols. 15 minutos. Bola rolando na decisão. É uma falta que dá pra bater direto. Pericão olha ali. Vamos bater cruzado com curva. Capricha nessa pancada estilo Roberto Carlos. Mas cadê a curva, Pereba? Aparentemente o time do Barcelona não contratou nenhum atacante. Tá o Ansufat e o Trincão ali na parada. Bola pra ele. E olha o Ansufat pro Trincão. Jogada que iniciou com o Pereba. O trio ofensivo funcionando aí na final. Perebinha recebendo. Já trabalha de novo na direita. O Trincão meteu o bolão. Pereba rola pra trás. Ansufat. Defendeu o goleiro do Hertha. Perebinha pede o lançamento. A bola vem, dominou. Olhou pro gol, bateu na marcação. Aí vem bola curta ali. O Pereba segue na área. Saiu dela, ficou de fora. Pediu bola, dominou com a direita. Bateu com a esquerda. Gol do Barcelona. Pericão. O malvadão do Barcelona. Dominou na direita. Bateu com a esquerda. É um abraço, pai. Bola colocada no canto. 1x0 na final. Hertha Berlim tentou responder e chegou com perigo. Mas aí não dá pra ver o replay. Ah, vai dar. Vai. Deu pra ver. Olha o chute. Tem o Ansufat correndo pela ponta. Bola lançada nele. Pericão passando. Recebeu, vem chegando. Vai chegar pro segundo. Sai pro abraço. Gol do Barcelona. Pericão de novo. Periclis Pereira da Silva é um nojo jogando bola. Não tem pra ninguém. Até o câmera me enfia uma arquibancada. E aí a gente faz o segundo. Hertha Berlim tá ali no ataque. A defesa do Barça tira e acaba o primeiro tempo. Perebinha vai decidindo essa Supercopa da Europa mais uma vez. Teve bola do Hertha Berlim lançada ali na ponta. Marcação vacilou. Mas o nosso goleiro defende. Pericão ganhou essa. Vem na velocidade. O Vinícius Tobias deve ser Brazuca. Sai pra lá, carrapato. Velocidade é com Pericão. Linha de fundo. Rolou. Rolei muito atrás, cara. De repente era no trincão ali. Bola volta com o Barça. Aí o Pereba. Vamos arrumar pro chute. Vai no capricho. Ui, papai. Toma que é de graça. Gol do Barcelona de novo tem. Depois do hat-trick na final da Champions. Ele também manda na Supercopa. E mostra o replay aí, cara. Olha essa patada essa tem que ver. Na câmera, na jogada. Puxou pra lá, deu o corte pra cá. Limpou a marcação. Bateu com a direitinha no cantinho. Fala demais, hein, mano. Vai ser um atropelo com esses 15 minutos. Pericão dominando. Já ganhando ali da marcação. Chama. Vem pro pai. Vem pro pai. Vem pro bote. Vem pro bote. Caneta. Toma que é de graça. Segue o lance. Vantagem pro Barça. Bola do trincão ali. Ninguém pega. Olha aí o cara chegando na cara do nosso goleiro. Goleiro pra diminuir o placar. 3x1. Hertha Berlin desconta com o Marton. Vai o time jogando. Pericão pede essa bola cruzada. Vamos, Pericles. Goleiro. Opa! Olha só que saída perigosa dele. Cara, que saída errada. Que saída boba ali, mano. É gol do Hertha Berlin. Diminui de novo. O jogo tem jogo. Tem jogo. Pericão tenta sair. Vamos arriscar de longe. Uma pancada o goleiro em dois tempos. O time, mano, depois do trincão saiu ali. O time parou de criar. A bola não tá chegando pra gente. Chegou, bateu. Mano, empatou, velho. Empataram. Aos 47,5 do segundo tempo. Que reação histórica do Hertha Berlin. Os caras chegaram ali. Bola lançada nas costas da defesa e batida no cantinho. Eles tão metendo agora uma retranca, aparentemente, cara. Empataram o jogo. Tem 30 segundos. A gente vai ter mais um ataque, quem sabe. Então capricha, moleque. Vamos lá. Vai todo mundo pro ataque. Por que o time ficou defensivo dessa maneira, mano? Empate. A gente vai pra prorrogação. Que reação histórica do Hertha Berlin. Vamos lá, Pericão. Começa a prorrogação. O time tem que voltar a jogar futebol. Vamos lá. Olha o espaço. Agora deram. Agora deram espaço. Bate em cima da defesa. Barcelona criou vergonha na cara. O time vai pressionando. Bola lançada ali. Mete calcanha pro pai. Ele bate cruzado. Olha o Hertha Berlin pra fazer. 4x3 nessa bola lançada. Ele ficou livre. O nosso goleiro não deixa. Perebinha sofre a falta. Já vamos bater rápido, mano. Ainda tem jogo no primeiro tempo da prorroga. Bola com o Pericão. Tenta limpar. Deu uma canetaça. Que lance do Pereba. Vem golaço. E espalmou o goleiro do Hertha Berlin. Que lance do Pericão. Olha a jogada. Meteu uma canetaça. Seguiu no lance. Na vantagem. E soltou a bomba de canhota. Ficaram livres de novo. Olha o quarto gol. Batida tá dentro. É gol, mano. É gol do Hertha Berlin. Team Lemberley. Vira um jogo de 3x0 histórico. É nível lenda, né, pai? Mas, pelo amor de Deus. Nosso time na defesa tá pior que a mãe Joana. Vai, time, vai. Ansufat puxa. Perebinha tá livre. Vem pro baile. Vem pro baile. Deu corte. Levou a bola pro chute. Faltar nele. Pó, para, pó, para. Tem uma bola venenosa pro Pericão. A juiz tá voltando o lance. Ah, não. Foi falta do Pereba. Cara, tô pensando em bater nesse canto. A bola tá muito próxima pra gente tentar encobrir o goleiro. Vou bater rasteirinha. Vai, Pericão. Manda aquela bola no cantinho forte. Vai, 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 vai. Na pancada. Espalma o goleiro. Caramba, velho. Caramba, moleque. Tem bola cobrada. Vai no Pericão. Vai no Pericão. Solta a porretada. De novo. O goleiro impressionante. Esse goleiro. Vai o Barça. Pericão. Saiu do impedimento. Bola no Camisa 5. Nosso zagueiro. Gol do Barcelona. É dele. Piquet foi pro ataque e recebeu. A gente puxou a marcação. Eu tava impedido. A câmera não vai mostrar, mano. Vamos botar nessa câmera aqui. Eu tava impedido. Sabe só. Eu saí e puxei o zagueiro pro meu lado. Ele foi quando viu. O Piquet tava sozinho. Empata o jogo. Pra compensar os erros da defesa. Ele no ataque resolveu. Vai entrando um Dembélé no lugar do Ansu Fati, cara. Deve ser já pensando, imaginando aí uma disputa de pênaltis. Não sei porque tão deixando o Pereba por enquanto também. Que aí a gente perde pênalti mais do que tudo. Mas tem o Barcelona ainda. Vem na bola. Ah, Dembélé. Não abriu bem. Foi um bolão. Foi um bolão. Bola cruzada. E o zagueiro tira. 115. Vamos até o 120. Outra bola lançada. E forçou o passe. Voltou pro Pericão. Armou o chute. Voltou de novo. Não deu pra dominar. Vai o Hertha Berlin. A gente volta pra ajudar a defesa. Vamos lá, cara. Chegou junto. Pericão. Ah, ele deu falta pro maluco. E complica, hein. Bateu direto. Olha aí o perigo. Ainda bem que o Camisa 7 tentou fazer um corta-luz. E os caras tão indo pro ataque. Impressionante essa raça do Hertha Berlin. Bola na área. Fez. Acabou. Incrível. Gol do Hertha Berlin. Um jogo pra entrar pra história do futebol. Pra entrar sem dúvidas nenhuma pra final de todas as Supercopas. Olha aí no último lance. Juiz. Juiz não deu acréscimo. Já tinha estourado o tempo. O cara ficou livre. Meteu o quinto. Gol nessa defesa horrível do Barcelona. Perebinha marcou três. Brigou. Lutou. Deu vários chutes. Várias defesas do goleiro adversário. Ele tá dando acréscimo, cara. Ele deu um minuto de acréscimo pelo chute. Pelo gol do Hertha Berlin. A gente tem mais uma chance, cara. Então acredita. Manda no pericão. Manda no pericão. Manda no pericão. Vai, mano. Vai, mano. Pericão. Tem marcação ali. Brigou. Vai brigando. Tenta. O toque no pique. Mas acaba, mano. Aqui não tem reset. Depois de várias finais que a gente lembrou o título. Nessa parecia fácil no início. Mas o lenda é traiçoeiro, mano. Que jogo histórico. Tamo junto sempre. E até a próxima, moleque.